Olá pessoal, aqui Rosemary Mentini do jornal Gazeta do Vale. E vamos para mais uma edição do Notícias de Minuto. Arroio do Silva registra três novos casos de Covid-19 e aumenta para 11 o número de contaminados. Este é o boletim que nós recebemos ontem, dia 18. Hoje é dia 19 de maio e nós estamos recebendo mais um boletim que passou para 125 casos notificados, testados, 11 confirmados, 96 descartados, 18 suspeitos, aguardando o resultado de exame, 6 recuperados, 1 óbito e 4 casos em recuperação. Vamos repetir então. Em Balneário do Silva, no dia 19 de maio de 2020, existem 125 casos notificados, testados, 11 confirmados, 9 descartados, 18 suspeitos, aguardando o resultado de exame, 6 recuperados, 1 óbito e 4 casos em recuperação. Lembrando então que de ontem para hoje, os casos testados, que estão aguardando, notificados no caso, os casos notificados, aumentou de 115 para 125. A Vigilância Epidemiológica de Balneário do Silva registrou então esses três novos casos de contaminação pelo novo coronavírus. De acordo com a enfermeira responsável Franciele Ramos, os contágios ocorreram de forma comunitária, ou seja, sem histórico de viagem. Entre os infectados encontra-se um homem de 64 anos e duas mulheres, com 65 e 28 anos, respectivamente. Ambos os pacientes que são moradores do Balneário do Silva aguardavam o resultado do exame feito pelo Laboratório Central, o LACEN, e estão em tratamento domiciliar, sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde. E com a confirmação de mais três novos casos, aumenta para 11, então, o número de pessoas infectadas pelo Covid-19 no nosso município, sendo que destes, oito contágios ocorreram de forma comunitária. Com base nessas informações, a equipe de enfrentamento e combate ao novo coronavírus alerta a população para que respeitem as normas de distanciamento social e que não saiam de casa sem o uso de máscaras. A Prefeitura emissou também na segunda-feira o trabalho de sanitização nas ruas e avenidas, comércio e locais públicos. A medida, segundo o prefeito Juscelino, visa diminuir o risco de disseminação da pandemia no arroio. As pessoas que necessitarem de atendimento ao pressentirem os sinais de febre, tosse ou poceira na garganta, coriza e dores de cabeça devem procurar o centro de triagem localizado no posto de saúde central, Paulo Lupin, que funciona das 7 às 18 horas, e no Hospital Regional de Araranguá, na Portaria 1. Então, de um dia para o outro, subiram 10 o número de casos notificados e testados em Balneário Arroio do Silva. E agora, o Balneário Arroio do Silva conta, então, com 11 casos confirmados de Covid, de coronavírus em Balneário Arroio do Silva. E agora, o Balneário Arroio do Silva, o Balneário Arroio do Silva,